A gente sabe que Anderson Lima é amigo da iPod, e que a iPod é amigo de Anderson Lima. É isso? Vou fazer mais ou menos assim, hein? Isso, sobe todo mundo junto. É verdade, se cair, nós estamos todos juntos, tá bom? É verdade. Mas aqui, aqui não tem como a gente descer não, é do céu pra cima. É verdade, é verdade. Eu tô vendo a galera? Meu amigo Zezinho, olha só. Vou fazer uma homenagem, meu amigo Zezinho tinha me pedido ontem, e eu disse que se a cachaça, né, meu amigo Guaracioba, paguei a dívida agora, viu Guaracioba? Minha turma de aqui da Bão, o cheiro, vão virar tudo fã da iPod. Se não for fã, já virou, viu? Dê um vidinho aí, um vidinho. Tá venhando aqui da Bão? Aqui da Bão. Tudo bom? Vou fazer uma homenagem às mulheres gostosas, lindas, maravilhosas, de Tabinho, que estão aqui mandando presença. E vai ser mais ou menos assim, se a cachaça não me derrubou, né, ainda. Ei, Deus, quando criou o mundo, faz todos os animais, dá que os pernos se vivem, conforme as estruturais. Ao homem ele deu poder, mas a mulher com seu prazer, na terra quem manda amar. O meu rodinho que eu disse que o homem foi pesado. O homem tem mais gatares, a mulher tem mais cuidado, porque tem cintura fina, seu corpo é bem desenhado. Seu caminhado é parceiro, e o filho do seu cabelo, deixa o magrinho apaixonado. O homem constrói em lado, a mulher faz a fração, sua boca é o enigma, que seduz qualquer cristão. Capaz de muito pecado, com o simples rebolado, matar os homens de paixão. Agora eu vou fazer o forró, vou fazer o forró. Agora eu vou fazer o forró, calma o forró, calma o forró. Não for forró, vai fazer o forró. Chama a nova terra do juiz! Playboy pegador! Você gosta dessa? Vamos! Oi papai! natureza! Meu amigo moniga não! Agora eu vou fazer aqui, minha boca é bem, minha cabeça é assim, meu nome do ouvido, mas aquilo é preciso fazer. Ai, não causa do seu odê! Vai ser assim, ai. Dizem que eu sou bem pai, tudo meu meu caro. Sou pra quem eu estou, pegue o reto do Sambal, Eu sou o rei da festa, cada detto O который não é são rora antigo emprego tempão eu far witnessed Sou gostoso, é a impressão Eu sou o rei da festa, cada annually O que eu tenho, meu irmão Eu sempre ozinho jogou o pessoal de fora O seu conhecimento e morreu tão bacana Isso é igual, as времinhas vão producer Agora o seu compromisso de encontrar Mulher maravilhoso O que eu tenho nessa thanhada do bebê Vá somo cadar rede, vou passar para dever Vá carrega e torta da mulher, a arma tua Mulher pegou a penitiva de barra Dizem que eu sou do elevar, pinto o meu papai Com o seu poço, que veste, é a cena O meu pai, com o seu pai, com o meu pai E salva a minha choca, tudo o meu pai Dizem que eu sou do elevar, pinto o meu pai Com o seu poço, que é que vem sendo o meu pai Eu sou do elevar, pinto o meu pai Música 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 Música